A paz do Senhor pessoal, aqui é o Pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. A paz do Senhor meus irmãos, podei-lhes assentar. Gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, no capítulo de número 25. Capítulo de número 25 A partir do versículo de número 24 É uma alegria estar com vocês, nesta noite tão especial. Parabenizar o departamento, os adolescentes, os teens. Aqui da Adevárzea, toda a liderança. Também parabenizá-los pela forma com que vocês se permitem Ser instrumentos de Deus nesta noite Para nos levar ao caminho da adoração. Louvar a Deus e agradecer também pelo convite de poder ser cooperador nesta noite do pastor Fábio Rezende. Deus abençoe meu amigo, obrigado, espero servir bem o Senhor e a igreja aqui. Muito feliz de estar acompanhado da Fernanda, João Francisco, que... Olha lá, só falar o nome dele, ele já querendo fazer uma artezinha. Muito bom. Vamos ler o texto no livro do Gênesis, capítulo 25 E o versículo 24 O texto diz assim E cumprindo-se os seus dias para dar à luz Eis, gêmeos no seu ventre E saiu o primeiro, ruivo E todo como uma veste cabeluda Por isso chamaram o seu nome Ezaú E depois saiu o seu irmão agarrado A sua mão ao calcanhar de Ezaú Por isso se chamou o seu nome Jacó Era Isaac da idade de 60 anos Quando os gerou E cresceram os meninos E Ezaú Ezaú foi varão perito na caça Varão do campo Mas Jacó Era varão simples Habitando em tendas E amava Isaac A Ezaú Porque a caça era de seu gosto Mas Rebeca Amava A Jacó E Jacó Cozera um guisado E veio Ezaú Do campo E estava ele cansado E disse Ezaú A Jacó Deixa-me Peço-te Comer desse guisado Vermelho Porque estou cansado Por isso se chamou o seu nome Edom Então disse Jacó Vende-me hoje A tua primogenitura E disse Ezaú Eis que estou a ponto De morrer Para que me servirá logo A primogenitura Então disse Jacó Jura-me hoje E jurou-lhe E vendeu a sua primogenitura A Jacó E Jacó Deu pão A Ezaú E o guisado Das lentilhas E ele comeu E bebeu E levantou-se E foi-se Assim desprezou Ezaú A sua Primogenitura Amém O versículo 27 Apenas a parte A Do versículo Eu queria que Todos os Adolescentes aqui Repetissem comigo O versículo 27 E a parte A Vou contar até 3 E vocês Vão repetir Vamos lá 1, 2, 3 Cresceram Tá bom Só até aí Vamos de novo 1, 2, 3 Cresceram Amém Nós vamos falar um pouquinho Nessa noite Sobre o crescimento O texto diz E os meninos cresceram A palavra crescer Aqui no hebraico Ela tem uma tradução Muito vaga E por isso A melhor forma De interpretar Essa expressão Crescimento Aqui é no latim E no latim A palavra crescer Aqui vai aparecer Como adolesco Adolesco Significa Alguém Que tem vontade De crescer E essa palavra Quando traduz A língua portuguesa Ela significa Adolescente Então a expressão Usada no versículo 27 Aqui que diz E cresceram Os meninos Estava querendo dizer E eles se tornaram Adolescentes Eles se tornaram Adolescentes E aqui Está o segredo De tudo Que vai desencadear A respeito Da vida De Jacó E de Esau Tudo começa Porque o pai E a mãe Fez uma interpretação Errada Da fala De Deus Para aquele casal Havia uma palavra De Deus Tanto para Isaac Quanto para Rebeca Que no ventre Dela Estariam Duas nações E a mesma Palavra Profética Iria dizer Que a maior Serviria A menor Mas Você vai perceber No versículo De número 24 Em diante Que tanto Isaac Quanto Rebeca Eles vão criar Aquelas duas crianças Como se fossem Apenas Filhos E não Respeitando A palavra De Deus Dizendo Vocês não irão Cuidar De filhos Vocês irão Cuidar De duas Nações A interpretação Errada De Isaac E de Rebeca Traz sérios Prejuízos No desenvolvimento De Esaú E de Jacó Porquê? Porque eles vão Deixar Problemas Familiares Eles vão Permitirem Que Diante de uma Criação Eles focassem A visão deles Fosse tão Medíocre Tão pequena Fosse Uma visão Tão interna Que eles Não conseguiam Enxergar Que não Estavam cuidando De apenas Duas crianças De dois irmãos Que não eram Apenas seus Filhos Mas que ali Estava o futuro De duas Grandes Nações Se eles tiverem Sentido A sensibilidade De se lembrar Do que havia Sido falado Por Deus Há anos Atrás No cuidado Agora No crescimento Dessas crianças Eles entenderiam Que o que eles Fariam ali Não seria Apenas uma Repercussão Do crescimento De uma criança Que se tornaria Adolescente Jovem E adulto Mas se tratava Do crescimento De duas nações Porquê eu estou Dizendo isso? Porque as vezes O pai e a mãe Quantas vezes Houve mensagem Profética A respeito Dos seus Filhos Quando eles Ainda nem Existiam Eles foram Profetizados Aos pais O seu Nascimento O crescimento E Deus É tão maravilhoso Que já fala O como será Na fase Adulta Mas as vezes O tempo Passa Os anos Se vão E porque A demora Na nossa visão De não chegar Aquilo que Deus Prometeu A gente acaba Esquecendo E quando Se cumpre A mensagem Profética A gente se esquece Dos detalhes Dela E esses detalhes São importantes Porque serão Esses detalhes Que irão Reger A vida Daqueles que estão Sendo gerados Por nós Os pais Quantas vezes Eu ouvi Profecia Para mim E para Fernanda Dos filhos Que nós geraríamos De como Nem condição De ter filho Eu tinha Eu não poderia Ter filhos Mas tinha Profecia De como Seriam os meus Filhos E às vezes Porque a realidade Não condiz Com a palavra Profética A gente Nem guarda Os detalhes Do que está Sendo ministrado Mas é muito Importante Guardar Cada palavra Que Deus Fala Comigo E com você Porque pode Passar o céu Pode passar A terra Mas aquilo Que Ele Promete Se cumpre Na íntegra Pois bem Aí chega No versículo 24 E a expressão Que aparece É E cumprindo-se Os seus dias Ora Essa expressão Aqui É Duas Dois Dois pensamentos A primeira é Chegou a hora De dar a luz E a segunda é A palavra Que Deus Disse Está se cumprindo Chegou o momento De cumprir Com aquilo Que Deus Disse E o texto Diz Eis Gêmeos No seu ventre Só que Não é igual Hoje Hoje a gente Faz o teste Do exame De sangue Logo de cara Já Já dá para saber Qual é o sexo Do bebê É Com Acabou de descobrir Que está grávida Você já faz O exame Já dá para comprar Um enxoval E não tem erro Não é assim Naquela época Não Naquela época Ela só sabia O filho O sexo Quando nascia Não dava Tanto que As mães As mais antigas Elas criaram Um monte de coisa Para fazer Como que é Aquele lá Do lacinho Que a sua mãe Fazia É lacinho Aqui lá Como que é Aqui lá Hã Da agulha A agulha Balançar É menino Se for para frente Para trás É menina Se ficar rodando É Aí Né Porque não tinha Uma Gabriel é novo Assim Mas Foi na época Da agulha Ou já sabia Já na sua vez Sabia já Então Agora Nessa época Aqui não dava Para descobrir o sexo Antes do nascimento A parteira está lá Na antessala Está Isaac Ansioso De repente A parteira Está retirando O menino E ela Ela olha Para o pai E diz É um menino Enquanto Ela está Tirando O menino Tem um outro Com a mãozinha Agarrada No calcanhar E ela Toma um susto E diz Tem mais um E está agarrada Ao calcanhar No momento De alegria De festa O Isaac Diz Vai chamar Jacó Porque está agarrada Ao calcanhar Do irmão E nasce Os dois Pensa na festa Pensa na alegria Só que esses meninos Vão crescendo Na fase Ainda como criança Há uma dificuldade Entre eles E você percebe Que essa disputa Perdura O coração De Jacó Ele tem uma sensação De que Ele deveria Ocupar o espaço Do filho mais velho Ele quer a bênção Da primogenitura Ele quer Viver como O primogênito E ele vai passar 20 anos Da vida dele Lutando por isso Brigando por isso Mas O que ele não entende E a gente só foi Aprender agora E eu vi isso Daí Num documentário Que quando é gêmeos Igual Isaac E Isaú Chamados de gêmeos Bivitelinos Quando eles são gêmeos O que é gerado Primeiro Fica do lado Superior do útero E o que é gerado Por segundo Ele fica do lado Inferior do útero Ou seja Quem foi gerado Primeiro Nasce por último E quem foi gerado Por último Nasce Primeiro Só que o Jacó Não sabe disso Jacó Não estava nessa É Ele não sabe O que a gente sabe Só que Ele nasceu Por segundo E passou a vida inteira Lutando para ser O primeiro Só que Desde a eternidade Deus já tinha feito Ele O primeiro E parece E parece a gente Quantas vezes Você luta Para ter aquilo Que já é teu Quantas vezes Você trava batalhas Para ser Alguém que você Já é E as vezes Você sofre Se indispõe Cria problemas Mas que não precisava Ah Mas eu quero Chegar para você Você já é E quantas pessoas Vivem traumas Porque querem ser Aquilo que já é Só que não descobriu ainda Não perceberam Não perceberam ainda Jacó Isaú A Bíblia diz Que o pai Amava mais Isaú Por causa da caça E a Rebeca Amava mais A Jacó Olha o texto Versículo De número 28 Diz assim E amava Isaque A Isaú Aí tem a justificativa Aí o texto diz assim Porque a caça Era do seu gosto Ponto e vírgula Aí o texto continua Rebeca Amava A Jacó Só que não tem justificativa O Isaú Isaque diz assim Eu amo mais Isaú Por causa da Da caça Agora A Rebeca Ela não fala Porque ela ama a Jacó O texto só diz assim E amava Rebeca A Jacó Não tem um motivo Na Bíblia Só que precisa Falar o motivo Precisa Quantas mães Temos aqui Deixa eu ver Quantas mães 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 Olha eu fiquei com medo Agora as adolescentes Deu uma vontade De levantar É as mães Cadê as mães Levanta a mão bem alto Eita Vamos lá Dessas mães Amor materno Ela diz Vem aqui meu filho Jacó Eu te amo A mamãe ama você Fica triste não A mamãe te ama demais Você Porque as mães E os pais falam Que não tem filho preferido Fala ou não fala Mas tem ou não tem Se perguntar Quer ver Eu vou perguntar Só para as mães E para os pais Agora As mães e os pais Aqui tem filhos preferidos? Olha vocês Só que tem um Que quando está mais doentinho Você Né? As vezes tem um Que está doentinho E fala assim Levanta da cama menino Você está bem ainda Agora tem um Que quando fica doente Vai levar cafezinho E na cama Não vai mesmo? Tem? Aqui o texto Só que Ó Eles não estão pensando No futuro Eles estão Levando uma vida Como uma família Mas eles não estão Criando dois filhos Eles estão criando duas Duas Nações Esse é o problema A Bíblia diz No livro de Salmos Que os filhos São como flechas Nas mãos Do valente Então eu não posso Tratar meu filho E minha filha Como se fossem Apenas filhos Aqui Não, não Eu estou tratando Eles como flechas Eu estou atirando Eles ao futuro Eu estou lançando Eles ao futuro A minha responsabilidade Não é só Criar um filho É criar um pai É criar uma mãe É criar um médico Uma médica Um doutor É criar um pastor Uma pastora Um missionário Missionária É criar alguém Que vai romper E que irá muito Além de mim Então eu preciso Tomar cuidado Porque meus filhos Não são os filhos Os meus filhos São nações Que Deus colocou Para eu cuidar Mas a Rebeca Ela olha Vem aqui com a mamãe Filho E o texto Vai dizer Que o Exaú Se tornou Um perito Na casa E o Jacó Se tornou Um habitante De tendas E essa expressão Aqui Ela é usada Quatro vezes No Antigo Testamento Para se referir A alguém que Comanda A logística De uma cozinha Porque o Jacó Ficou de canto E o Exaú Que só deu mais moral Para o Exaú A mãe trouxe Para perto E ensinou Para ele Tudo sobre Cozinhar E o Jacó Vai virar Um grande Cozinheiro Só que Entre o Versículo 26 E o Versículo 27 E é aqui Que a gente Vai falar A Bíblia Vai dizer Que os meninos Estão crescendo E nessa fase De crescimento Que é A adolescência Muitas coisas Irão acontecer Porque o que você Vai perceber É que Os meninos O texto vai dizer No versículo 27 Passa um período rápido E os meninos Cresceram Eles já Alcançaram A fase Da adolescência Crescer Não é fácil Se a gente Pregar aqui E faz parte Do tema Do ano Desta igreja É muito Simples Eu chegar aqui E dizer assim Para você Esse ano Será o ano Do crescimento Quem recebe Esse ano Será o ano Do crescimento A gente não gosta Tem aqueles Doze dias Que eles fazem Lá O ano do crescimento O ano do crescimento E a gente Ama Quando fala isso Porque a gente Quer crescer Em todas as áreas Da nossa vida Quer ou não quer Só que crescer Não é fácil Crescer Não é simples Assim Crescimento Na adolescência Exige muito De uma De uma glândula Chamada Hipófise A hipófise É uma glândula Responsável Pelo Crescimento É ela Que determina O crescimento Só que Essa hipófise Ela só é Ativada Durante o sono A noite Ela não Funciona Ela não Ativa Enquanto estamos Em movimento É por isso Que o teu filho Na adolescência Dorme demais Ai Mandeu Aleluia É por isso Que ele dorme Você olha lá Está lá Largado Lá Meio dia O sol Estralando Já abriu A cortina O sol Está derretendo Ele Já tirou O travesseiro Já fez de tudo E ele está lá Acorda Meio dia Com aquele Bafão Assim E chega lá Mãe Eu te amo Não é assim Mas porquê Porque ele precisa Dormir Para poder Crescer Se a tua mãe Ou teu pai Estiver aqui Quem está com a mãe E o pai aqui Deixa eu ver Levanta a mão Dá uma olhadinha Para ele Pode ficar de pé Agora Dá uma olhadinha Para ele Falar assim Estou crescendo Vai 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 Duvido que vocês Têm coragem Porque a gente Só cresce Enquanto Dorme Mas aí surgem Dois problemas Porque durante O sono Você não percebe O que está dormindo Ou que está crescendo Alguém dormindo Percebe o que está crescendo Já aconteceu alguma vez Às vezes pode ter acontecido Você está dormindo assim E fala Meu Deus Meu pé cresceu Alguém já aconteceu isso? Não? Ou está dormindo Daqui a pouco Eu estou sentindo Que a minha mão Está crescendo Está crescendo a minha mão A gente cresce dormindo E quem cresce dormindo Não percebe que Não percebe que cresceu É por isso Que é dois centímetros Um adolescente Normal Sem nenhum problema A hipófise ativa Ele vai crescer De dois centímetros A dois centímetros e meio A cada dois meses Três meses Ele vai fazendo Esse nível de crescimento Sabe o que acontece? Já viu? Quando você vai pegar Uma coisa Um dia antes Você vai pegar aquilo lá A tua mente Está funcionando Você só precisa avançar Vinte centímetros Aí a sua mente Determina o espaço Aí você vai E faz o movimento Só que outro dia Você cresceu Mas você estava dormindo E não percebeu E aí você vai A tua mente Não entendeu Que você cresceu A tua mente Ainda está com a medida Do teu corpo Da noite Aí ela fala para você Vinte centímetros E você já pega Só que você não precisa Mais de vinte centímetros Você só precisa agora De dezenove Porque você cresceu Um centímetro Aí sabe porque Que eles são estabanados Você fala Meu filho é estabanado Meu Deus do céu Quebra copo toda hora Tropeça Você está andando do nada Vai lá e tropeça Você fala Mas não é possível Esse menino Meu Deus do céu O que eu tenho em casa? É porque ele está Crescendo E crescer Gera um transtorno Porque não percebe Que está crescendo Porque está dormindo Porque quem cresce Cresce de noite Cresce sem perceber Então eu vim aqui E profetizar para a igreja Em Vazia Paulista Que essa igreja Vai crescer Só que você vai crescer Sem perceber E quando a gente Cresce sem perceber Tem alguns desconfortos Porque de vez em quando Eu avanço Um pouco o espaço Que não é meu Eu tropeço Em quem não era Para tropeçar Eu acabo ferindo Quem não era Para ferir Mas tudo isso Não é ruim Faz parte do crescimento Faz parte do crescimento Diga aí para alguém Diga aí Tenha paciência comigo Eu estou crescendo Aleluia Pastor, mas ele me incomoda demais Está crescendo Já já cresce Os meninos cresceram Os meninos cresceram Pastor, mas O mais lindo de tudo É que eles cresceram Dentro de casa Eles não cresceram Fora de casa Eles cresceram Dentro de casa Primeiro problema Do crescimento É porque quem cresce Cresce dormindo E quando cresce dormindo Não percebe que Segundo problema Do crescimento É que nem o pai E a mãe também Percebe que cresceu Porque a convivência Não permite Eles entenderem Que o filho Está crescendo Aí o que que acontece Você está com Quarenta anos Nas costas E o pai Está lá Dizendo assim Cadê as crianças Cadê os meninos Bem Aí quando fala Cadê as crianças Cadê os meninos A gente pensa assim Ah deve ter uns Dez, doze anos Meninos Aí os meninos Chegam com a esposa Uns cinco filhos Andando assim Não é assim É porque Para o pai Os filhos nunca Mas não é que nunca Cresce É porque eles Não percebem Você não percebe Que cresceu E eles também Não percebem Que você Cresceu E aí é onde Surgem alguns Conflitos Sabe porquê? Porque quando Chega alguém De fora Em casa Chega Faz quatro meses Cinco meses Que não te vê Aí quando chega Na tua casa Olha para você E faz assim Meu Deus Que homens Arrão Aí você faz assim Mas que tamanho De moça Já é uma mulher Aí você Porque aquilo Te faz Bem Porque você Não ouve isso Dentro de casa Porque o pai E a mãe Não percebe Que você É Você é muito Criança para isso Ainda Mas daí Chega alguém De fora E diz Que tamanho De homem Que tamanho De mulher Aí a gente Fica tudo Encantado É assim Ou não é? É Só que nós Estamos usando Uma situação Para levar Para o lado Espiritual Sabe o que acontece Quando uma igreja Está crescendo Às vezes O pastor Que é o pai Espiritual Ele não percebe Que você Cresceu Porque está No dia a dia Ele não percebe Que você se transformou Num ótimo cantor Num mega pregador Ele quem sabe Não conseguiu Perceber Que você É um Mega líder Aí de repente Você está Num outro lugar Chega alguém E diz assim Rapaz Você está pregando Demais Aí a gente O pastor O pastor Nem percebeu Que eu sou Um biligrã Moça Mas como você Está cantando Pastor Nem oportunidade Para eu cantar Eu tenho Lá Aí a gente Fica encantado Com os elogios E a gente Se torna amigo Por causa Dos elogios Já viu? Na adolescência Quem é teu amigo? Gostei dele Mãe Mas só porque Ele falou Que você está grande Mãe Eu fui com a cara dela Mas só porque Ela te elogiou Aí a gente Fica lá O pastor Fulano Chama a gente A gente vai lá Vem aqui pregar Na minha igreja Porque você prega demais Aí você vai lá Dizendo Só que ele te elogiou Você ficou Tão iludido E foi lá Só que no dia Que você passar mal Ele não sabe Como cuidar de você O pai Pode não perceber Que você cresceu Mas quando você Estiver doente Ele vai passar A noite em claro Cuidando de você Oh Aleluia A gente se ilude Com os homens De internet Com os pregadores Com os pastores De internet Com as igrejas De internet E a gente vai lá E diz Oh Você está grande Queria ter um homem Zarrão desse aqui Daí você pensa assim Ah meu pastor Nem moral está dando Para mim Só que ele sabe Tudo a respeito De você Na hora que você Crescer Vai dar tudo certo Vai acontecer Normalmente Você não precisa Agora se você Sair da tua casa Quando passar por perrengue Por luta Por luta Por prova Você vai sofrer Porque não vai ter Porque não vai ter o pai Ali para cuidar de você Não vai ter a mãe Ali para cuidar de você Então mesmo que as vezes O pai e a mãe Não percebam Que você cresceu Ainda assim A casa é o melhor ambiente Para você Ficar E eu estou falando No sentido espiritual Quem está entendendo Diga amém É Porque senão Acho que eu estou falando De pai e filho Mas eu estou falando Da casa de Deus E eu vou continuar dizendo Esse é o ano do crescimento Mas crescer Dá trabalho Primeiro porque Quem cresce Não percebe que E acaba Gerando transtorno Segundo Porque quando cresce O pai e a mãe Não percebem Que eles cresceram E por isso as vezes Não conseguem Valorizar na proporção Que você acha Que merecia Mas isso Não pode fazer você Se entristecer E sair da casa do pai O filho pródigo Ele olhou para o pai E disse Você acha que meu pai Não percebeu Que eu já estou pronto Que eu já estou Já sou homem Ele diz Eu vou ter que ir embora Para ele perceber Que eu sou homem Deu certo? Deu certo? No dia que ele passou Apertado Longe de casa Ele diz Acho que é melhor Eu ser o filhinho Do papai Do que eu ser Um homem independente Levantar-me-ei Irei ter com o meu pai Vou dizer para ele Que eu pequei Oh, aleluia Essa mensagem Ela tem Endereço certo Eu posso estar pregando Como se fosse Uma flecha Atirada ao vento Mas Deus Já direcionou ela E vai atingir O coração De algumas pessoas Aqui nesta noite Dá tempo Dá tempo de você Voltar para a casa Do pai Dá tempo Aqui tem cuidado Aqui tem carinho Aqui tem amor Pode não ser Na mesma velocidade Na mesma força Que você Imaginaria que Acontecessem as coisas Na sua vida Mas o cuidado Do pai Estará sobre você O amor do pai É derramado Sobre você Se você saiu Volte E se você está Pensando em sair Por causa dos elogios Permaneça No teu lugar E os meninos Cresceram Terceiro problema No crescimento Qual? É porque no crescimento Vai surgir a dificuldade Da transformação Hormonal Uma das transformações Hormonal É na voz Acontece mais Com os meninos Do que com as meninas Já viu? Ele olha para você E diz Tudo bem pai É que eu queria Falar lá com o professor Para ver como que está As coisas lá Para ver se dá certo ou não Muda a voz Toda hora Você não sabe Qual é o tom certo Se ele ligar para alguém Ele consegue fazer Uma voz grossa E também Ao mesmo tempo Já dá para fazer Uma voz fina também Ele consegue enganar Todo mundo Nessa fase Porque a voz dele Ainda não adquiriu Um tom Ainda não gerou Um tom Firme Fixo Ele ainda Oscila De manhã fala Estou bem De tarde Eu estou mal De manhã Diz para o pastor Conta comigo De tarde O pastor Manda mensagem Nem Dá um pontinho No No WhatsApp Por quê? Porque ele está Numa fase De mudanças Isso é ruim? Não A gente tem que ter paciência Porque eles estão Crescendo Só que tem uma coisa Na voz Você consegue Enganar Todo mundo Você muda de voz E engana Todo mundo Toda hora Porque cada hora Você fala de um jeito Mas o pai Você não consegue Enganar Mesmo na adolescência Dois adolescentes Pedindo a benção Para o pai Chega o primeiro Fingindo que é o outro E o Jacó Chega e diz Pai Eu vim pegar a benção Ele diz Meu filho Você trouxe o guisado Que eu pedi Trouxe Leva o guisado Até o pai Que está com a visão Já nula E aí o Isaac Pega na mão Do homem Do moço E segura E o Isaac Diz As mãos É de Ezaú Você conseguiu Disfarçar Mas a voz A voz É de Jacó Quem cresce Dentro de casa Faz o pai Reconhecer A voz dele Em qualquer momento Davi disse No Salmo 116 Eu amo o Senhor Porque ele conhece A minha voz A minha voz Eu posso estar No meio de multidão Quando eu falo Ele ouve A minha voz Diz É Davi É Davi Esse aqui É Davi É Davi Esse é Davi Ei O pai conhece A tua voz Pode ser que Para muitos Você oscila Pode ser que muitos Nem te reconhecem Porque cada hora Você está mudando Uma hora Você fala que vai Outra hora Você fala que não vai Uma hora Você está bem Outra hora Você está mal E você está ali Vivendo essa transformação E as pessoas A tua voz Só esse o problema Não Crescer Gera problemas E problemas Não só na transformação Em tentar ter o equilíbrio vocal Não Mas aí vem Mas aí vem um terceiro problema Qual Conflitos Todo adolescente Enfrenta Três conflitos Quantos conflitos? Quantos? Três Primeiro conflito Que todo adolescente Enfrenta É o conflito Intrapessoal É aquele conflito Com ele mesmo Sabe aquele Quando surgem As espinhazinhas Aí você olha no espelho E diz Ah Eu não estou bem Desce o guarda-roupa Inteiro Aí diz Eu não tenho roupa Para ir hoje Eu acho que as mulheres E adolescentes Eternamente Né pastor? Aí Ele diz assim Ah Eu não tenho roupa hoje Aí tem Não é nem espinha É só um negocinho Vermelho Que surge aqui Vocês olham no espelho E diz Olha o tamanho Disso aqui Ah Hoje eu não saio de casa Aí chega na mãe Diz Mãe Olha isso aqui Aí a mãe pega uma lupa Coloca Não estou vendo nada Diz Não está vendo Só está falando para me agradar Olha isso aqui Como que eu vou sair assim? Porque todo adolescente Tem conflitos Intrapessoal Ele fica bravo Com ele mesmo Ela fica brava Com ela mesma Ela diz Ah Eu não estou bem comigo Ah Estou chateada Mas por que você está chateada? Também não sei Ah Não estou legal E tem crente Adolescente Que tem dia que você chega para ele e diz Bom dia Ele diz Bom dia Glória a Deus E tem dia que você fala para ele Bom dia Ele diz Só se for para você Não estou legal E as vezes a gente fica olhando Dizendo Meu Deus Mas esse homem Muda toda hora Parece que cada hora está de um jeito É que ele está crescendo É que ela está crescendo É que a gente só quer ver os meninos prontos A gente só quer a igreja A gente só quer a liderança Mas quando a gente profetiza que vai crescer A gente não quer viver o processo do crescimento Mas isso faz parte do processo E eu não abro mão dessa profecia hoje Eu vou repetir ela quase toda hora aqui Vocês vão crescer Esta igreja vai crescer Este ano de 2024 É o ano do crescimento Se prepare para os processos deste crescimento Mas não abra mão de crescer Porque crescer é bom demais Crescer é maravilhoso Tenha os seus desafios Mas Deus quer te ver crescendo Crescendo Conflitos intrapessoal Só isso? Não Conflito interpessoal O que é o conflito interpessoal? É o conflito que acontece com pessoas próximas Principalmente o família Aqui, vocês que estão aqui Quem tem Das meninas Quem tem irmã Das meninas Que tem irmã Irmã Olha, tem bastante Dos meninos Quem tem irmão Irmão Ah, tá bom Quem já pegou a roupa do outro? Deixa eu ver Levanta a mão aí Todos os adolescentes Quem já pegou um tênis Ou um sapato Sem pedir Levanta a mão aí Já pegou? Dá briga ou não? Hã? Ele deixa? Ela deixa? Ele não deixa não? Não deixa não Isso são chamados De conflito Interpessoal Como é? Mãe Ela pegou meu sapato Fala para ela trazer meu sapato De onde ela pegou? Aí a mãe Filha, onde você está? Eu estou aqui Então Filha, você está com o sapato Assumando? Estou Estou com o sapato dela Devolve o sapato Ela pegou minha blusa Não lavou até agora Não devolveu na gaveta Aí a mãe Filha Você pegou a blusa da sua irmã Peguei Filha É assim ou não é? Agora de verdade Se alguém de fora Tentar brigar com a tua irmã Ou com o teu irmão Você deixa? Hã? Não, pode bater Isso aqui merece Deixa Eu na adolescência Eu ia para a escola Eu era filho de pastor Eu ainda sou, né? E eu apanhava na escola Por causa da minha irmã Porque chegava na hora Tinha aquelas confusões Eu sempre fui bonzinho Aí tinha umas confusões na escola Aí os meninos vinham para bater em mim Ao invés dela segurar os meninos Ela ficava assim Vem aqui, vem aqui Você é uma adolescente Aí ela fazia assim Vai tentar brigar Vai tentar brigar Faz uma briga aí Não, não, não Comigo não Com os outros lá Eu não quero apanhar os não Aí Aí Olha o que a minha irmã fazia Assim, olha Rafa Não briga não, Rafa Não briga não E o rapaz de lá Batendo em mim Ela segurou Não briga não E eu falava Solta eu Eu estou apanhando Mas É assim ou não é? É É assim na igreja De vez em quando A gente não vai com a cara do fulano De vez em quando Um está no lugar Que eu gostaria de estar Está fazendo uma coisa Que eu gostaria de fazer Está usando uma roupa minha Está usando um calçado meu Aí eu chego no pai E diz Ô pai Ô pai E a gente tem uns atritozinhos aqui dentro Tem ou não tem? Tem Tem uns que quando senta Você já levanta Dá uma olhadinha Só que é assim Os nossos conflitos interpessoais Aqui dentro Não pode deixar Não pode deixar Não pode deixar Que o inimigo Nosso Venha aqui dentro Ferir um dos nossos irmãos Nós podemos ter Os nossos conflitos Mas se o inimigo Se levantar contra nós É um defendendo o outro É um lutando pelo outro É uma lutando pela outra Nós podemos ter Os nossos conflitos Não tem como fugir disso Mas se o inimigo Se levantar Eu me posiciono Do lado do meu irmão Diz nele Você não vai brigar não Eu vou cobri-lo de oração Vou cobri-lo de amor De carinho Não, não, não Caiu Não caiu Caiu Eu vou ajudar a levantar Eu vou ajudar Eu não abro mão Do meu irmão Eu não abro mão Da minha irmã Isso é a igreja A igreja Podemos ter os nossos problemas Aqui dentro Mas ai Se o inimigo Se levantar Contra alguém de nós Nós nos levantamos Como um grande exército Para defender Os nossos irmãos Se for corajoso Fala Se não for Só dá um sorrisinho Mas diga ai Para essa pessoa Diga assim Se o inimigo Se levantar contra você Eu te defendo E diga para ele Perdoa aquelas briguinhas Que eu dou É que eu estou crescendo Eu estou crescendo Quem está crescendo? Quem está crescendo? Quem está crescendo? E por último Para a gente Já avançar Eu tenho quatro minutos Aí ele vai O texto diz E os meninos Cresceram Mais um problema No crescimento E eu falo E a gente Vai partir Para uma parte Muito importante Para a gente Concluir o texto O crescimento O crescimento Ele também tem Um momento Do conflito Extrapessoal É o conflito Interpessoal Ou Intrapessoal Interpessoal Que é com pessoas Próximas E o extrapessoal Que é na sociedade São conflitos São conflitos De aceitação Aí tinha que mudar De cidade Aí sabe o que acontecia? Eu tinha que mudar De escola Aí quando eu mudava De escola Eu tinha que começar Tudo de novo Relacionamento E aceitação Eu lembro que tinha Uma escola Que eu ia sentar Na cadeira Assim Chegava Colocava O meu fichário Vocês nem sabem O que é isso Fichário Os mais novos Aí sabem A gente até Girava o fichário Assim A gente chegava Colocava o meu fichário Em cima da mesa O camarada Chegava em mim Dizia assim Aqui não é teu lugar Não Aqui é meu lugar Aí eu peguei Meu fichário Coloquei no outro lugar Aí ele chegava Aqui também é meu lugar Aí ele Saí daquele lugar Fui para um outro lugar E disse Aqui também é meu lugar Enquanto a professora Não chegava Eu encostei na porta E fiquei parado lá Aí quando ela chegou Eu disse Você não vai sentar Eu disse Não, todo lugar aqui É dele Aí ele ficou bravo Ela falou Senta aqui E tal, tal Aí ele me ameaçou De bater em mim No final da aula E pensa na loucura Que foi Eu apanhei Aí no outro dia De novo Quando eu saí Adivinha Naquele dia Apanhei de novo Apanhei três dias seguidos Mas o testemunho é longo Eu não vou contar não Mas no final de tudo Eu consegui levar ele para a igreja Ele aceitou a Jesus Virou meu amigo Hoje ele mora aqui Pertinho de vocês Ele mora ali em Jundiaí O nome dele é Ramon É um amigão meu Está na igreja Está na presença do Senhor Ganhei ele apanhando Ó Que Deus não precisa Colocar você Numa situação dessa Para ganhar alma Mas eu ganhei ele apanhando Só que a gente Na adolescência A gente quer ser aceito Então às vezes A gente quer Parecer com alguém Que a gente não é Para ver se essa pessoa Gosta da gente Sabe o que acontece Com o Jacó aqui E aqui eu concluo A mensagem É que ele Quer se parecer Com o Exaú Para ver se o pai Ama ele Como ama também A Exaú Todo filho Do sexo masculino Ele tem como Maior ponto De referência Ao seu Pai Então Jacó Ele percebe Que o pai Dá mais atenção Para Exaú Do que para ele Então eu imagino A cena Jacó tentando Atirar flechas Como Exaú Mas não consegue Eu imagino Jacó acordando Dizendo assim Hoje eu vou caçar Um urso E vou mostrar Para o meu pai Que eu também Sou caçador E quando vê o urso Corre Eu imagino Jacó Tentando pegar Os animais E não conseguindo E ele frustrado Porque ele chega em casa E percebe Que ele tentou ser alguém Que ele não é Para agradar alguém Que jamais seria agradado E é assim Que a gente faz Quantas vezes A gente quer se parecer Com alguém Para ver se agrada Outras pessoas Deus te chamou Desse jeito Jacó Deus te chamou Nesse perfil Se Deus quisesse Do outro jeito Deus tinha chamado Outro E não você Então pelo amor A partir daquele dia Então para de parecer Com quem você Sete passos Tudo se eu fizer Vai melhorar tal coisa E às vezes E às vezes o que Deus quer É que você invista Do teu jeito Na forma que você é E do jeito que você é Deus vai te honrar Igual ou até mais Do que você imagina Ser honrado Tentando ser quem Você não é Eu não entendi Pastor Para encerrar O texto diz E os meninos Cresceram Quando eles cresceram Quando eles cresceram Aí o Jacó Criou a identidade própria Quando eles cresceram Ele entendeu Eu não preciso fingir Ser quem eu não sou Para tentar ganhar Algo que eu não tenho Sabe o que Jacó fez? O texto diz Ele se tornou Um morador De tendas Em outras palavras Ele se tornou Um grande Cozinheiro E Ezaú Um grande Caçador Só que Sabe como é Que Deus honrou Jacó? Ele sendo Aquilo que ele Sempre Foi Sabe como Que a primogenitura Veio parar na mão dele? Não foi como caçador A primogenitura Veio parar na mão dele Ele sendo um Cozinheiro Ele lutou a vida inteira Para ser um caçador Mas não tinha jeito Ele foi preparado Para ser um Cozinheiro Mas ele achava Que se ele fosse caçador As coisas iam melhorar Para ele Mas ele conquistou O que sonhava Em conquistar Sendo o que ele Sempre foi feito Para ser Pastor Ó Eu tenho problema Porque se eu fosse Tal pessoa Eu fico olhando Mas se eu fosse Engenheiro Se eu fosse Advogado Se eu fosse Mas eu Deixa eu dizer algo De Deus para você Se você É um pintor É um pedreiro Um marcineiro Se você é um gari Deus vai te abençoar Na mesma proporção Que abençoará Um médico Um doutor Um juiz Um promotor Quem está entendendo? Pastor Mas o que eu preciso fazer? Primeiro Aceitar quem você é E parar de querer ser Quem você não é Segundo Dê o seu melhor Naquilo que você Sabe fazer Eu não sei caçar Eu sei cozinhar Então eu vou fazer Meu melhor prato A gente fala A gente fala de Esaú Que desprezou A primogenitura Mas ninguém fala Do prato de comida De Jacó Esaú Só desprezou A primogenitura Porque ele não suportou Ver aquele prato De comida Bem feito Que Jacó fez Jacó Fez uma comida Tão bem feita Que o Esaú Não aguentou E diz Eu preciso experimentar Dessa comida Porque todo caçador Um dia sente fome Você Ah mas é Se eu fosse caçador Não Todo cozinheiro Precisa de um caçador E todo caçador Precisa de um Cozinheiro Então você fica tranquilo Deus vai te abençoar Aonde você está Fazendo o que você faz Pastor Mas então O que que eu preciso? Só caprichar No seu prato De lentilha Faz tão Pastor Eu só sei pintar Então faz a melhor Pintura da cidade Que todo mundo Vai querer Só você Não vai ter espaço Na tua agenda Para trabalhar Pastor Mas eu só sei construir Então constrói As melhores casas E você vai ser Abençoado Igual qualquer um outro Pastor Mas eu sou Dentista Ou Eu trabalho na doutologia Mas eu queria ser Não, não Capricha Faz o melhor Que você pode Faz o melhor Imagina Jacó Terminou o seu prato De lentilha O guisado E ele vai passar Sabe aonde? O Isaú chega Da caça Cansado Joga a bota Para o lado O berrante Do outro Eu vi lá Joga o berrante Do outro Ele chega Senta no sofá Da sala Cansado E o Jacó Passa da cozinha Para a sala Assim Já viu o pica-pau Quando Sai aquela fumacinha Que ele vai seguindo O cheirinho Assim Já viu? O Isaú Vai assim E o Jacó Senta Diz Mas está bonito E o Isaú Olha e diz Assim Dá um pouquinho Para mim Ele diz Não Fiz para mim Ele diz Rapaz Eu estou com muita fome Dá para mim Um pouquinho Eu posso até dar Mas isso aqui Não é barato Não Diz Põe preço Ele diz É caro Põe preço Ele diz Custou uma primogenitura Está pago Se ele tivesse feito Uma comida ruim Ou se o irmão dele Soubesse que ele era Um mau cozinheiro Ia querer a comida dele? Hã? Mas ele caprichou Tão bem No prato de lentilha Que fez o irmão dele Pagar um preço caro Alto Para ter aquele alimento Sabe o que eu falo? E encerro Tem pessoa Que está perdido Desorientada Ele é bom Numa coisa Mas está brigando Para ser outra coisa Só porque acha Que será melhor Será Mais bem que isto Terá mais pessoas Em volta Vai dizer Não, 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 não Eu vim aqui Dizer para você Que você vai crescer E vai atingir Maturidade espiritual Emocional E vai descobrir Que você é o melhor Na área em que você trabalha No ministério Em que você exerce Na função Que você faz E vocês Adolescentes Para de tentar Ser quem vocês não são Para agradar as pessoas Deus vai abençoar vocês Do jeitinho que vocês são Da forma que vocês são Esta igreja Viverá um ano De crescimento E vai atingir E vai atingir Um nível tão bom De maturidade Que vai viver O melhor tempo Da sua vida Sendo quem você é Fazendo o que você faz Dando o seu melhor Na presença de Deus Quem recebe esta palavra Se você puder Se você puder Se coloque de pé Eu quero orar Por você E os meninos Cresceram Você consegue pegar na mão Dessa pessoa que está Do seu lado aí Isso Fecha o corredor aqui Puxa ele para perto de você Traz ele Isso Diga para ele Ou para ela Diga assim Nós vamos crescer Essa fase Tem muitas dúvidas A gente quer ser aceito Mas Alguns atingirão A maturidade espiritual Aqui nessa noite Sairão daqui Maduros Tem gente Com depressão Aqui dentro Porque acha Que faz O que não deveria fazer E que se tivesse Em outra coisa Seria melhor Para com isso Em nome de Jesus Dê o seu melhor Naquilo que você faz E não queira ser Quem você não é Jacó Foi abençoado Sendo quem ele era Enquanto ele tentou Ser O que ele não era Não deu certo Mas no dia Que ele investiu Naquilo que ele sabia Fazer Deus o abençoou E Malaquias No capítulo 1 Diz Deus amou a Jacó Quando a gente Amadurece Deus passa A trabalhar mais Na nossa vida Porque você Deixa de ter Crise De identidade Deus vai preparar Os melhores Casamentos Para vocês Não precisam Mudar Fique tranquilo Seja você Irmê Para toda Panela Tem sua Tampa A Fernanda Ela tinha Um diário Ela escrevia O perfil Do homem Que ela queria Casar Pastor Fábio Ela queria Um loiro Alto Rico Olha eu Aqui Aí agora Ela Desistiu Aceitou Deus Vai preparar O melhor Para vocês Para de Querer se Parecer Com os Outros Você não É eco Você é voz Você não é cópia Você é o Original Amém Aleluia Nesta noite Deus Assentou-se De um lado Colocou você Assentado Do outro E Deus Quis bater Um papo Com você Deus quis Conversar Com vocês E dizer Vocês vão Crescer E quando Chegar na Maturidade Faça o Seu melhor Dentro daquilo Que vocês Sabem fazer Não culpe A estrutura Do lar Não culpe O ambiente Em que vocês Moram Alguns podem Morar Em verdadeiros Palácios Outros Podem morar Em casé Mas o lugar Não define Você O ambiente Não te Define Quem define Você É a forma Que você Se olha É a forma Que você Se enxerga E a forma Que você Pretende Ser visto Pelas Pessoas Jacó Entendeu Que o que ele Era O que ele Queria Que as pessoas O vissem ser E através Disso As pessoas Valorizaram Quem ele Era Exaú Valorizou O seu Irmão Quando ele Parou de ser Uma imitação Dele E passou A ser Autêntico Naquilo Que ele Era Vocês Vão viver O melhor De Deus Várias Profissões Vários Ministérios Dons Eu creio Nisso E vocês Que estão Aí em cima Que me Ouvem Não se Frustra Porque o que você Gostaria de ser Não deu certo Porque senão Você vai passar O resto Da tua vida Lutando Para ser Alguém E deixando De viver Quem você É Na autenticidade E aí você Não vai investir Em você Porque você Não queria ser Você Você queria ser Outra Pessoa Ou estar Em outra Fusão E aí você Vai acabar Perdendo Tudo aquilo Que Deus Projetou Para você Para você Você é Aquilo que Deus Disse que você É Você vai viver Aquilo que Deus Disse que você Viverá Você terá Tudo aquilo Que Deus Disse que você Terá Nada além Além disso Então aceite O seu Momento Dê o seu Melhor Dentro daquilo Que você Sabe fazer E se prepare Para desfrutar De algo Extraordinário Da parte De Deus Que está Chegando Para tua Vida Você consegue Levantar a mão Dele A mão dela Para cima Assim Levante o mais Alto que você Puder Isso Como se estivesse Tocando no céu Porque o céu Está baixinho Aqui nessa noite O céu Está baixinho Aqui nessa noite Oraide Candaram Machúria Existem Prisões Emocionais Que estão Sendo abertas Existem Algemas Emocionais Da depressão Que estão Sendo Abertas Grilhões Que estão Sendo Despedaçados Aqui Nesta noite Espírito Suicida Está sendo Expulso De dentro De você Aqui Nesta noite Há um Ovelho Do Espírito Santo Nesta casa Você vai Crescer Você vai Crescer Você vai Crescer Para viver Tudo aquilo Que Deus Preparou Para tua vida Se o inimigo Criou Estratégias Se o inimigo Colocou Ferramentas Para tentar Destruir teu Futuro É uma Profecia De Deus Para você Nesta noite Toda Ferramenta Preparada Preparada Contra ti Não Prosper Não Prosperará Não Oh Aleluia Consegue Consegue Abraçar Alguém E dizer Para ela Cresça Na casa De Deus E viva Aquilo Que Deus Quer Que você Viva Uma Dica 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 Dica